Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa Acima de Tudo o Amor Hoje vai fazer uma surpresa pra todo mundo Nós estamos hoje ao vivo aqui A cores com as crianças que enfeitam esse hospital As crianças mais bonitas que tem no país Estão se tratando aqui no Hospital de Amor Que a gente tem muito orgulho de trazer Uma surpresa pras crianças Eu acho que pro público também Que nos assiste, que conhece a história do Hospital de Amor Nós vamos mostrar pra vocês que hoje Vem um presente de Papai Noel De começo de ano, de todos os sentidos Quando chega um artista aqui Pode dar uma palinha Dar uma forma de alegrar esse ambiente Onde as crianças se tratam Por isso hoje nós estamos trazendo Simplesmente João Bosco e Vinícius Tá aqui o João Bosco Olá gente E tá aqui o Vinícius Que fizeram hoje um dia especial De trazer uma alegria pras crianças E comemorar Uma data importante Que hoje nós estamos também selando 15 anos de parceria com os Correios Que vendeu 15 anos o CD Direito de Viver E João Bosco e Vinícius Estão em todas as edições do Direito de Viver Do Hospital de Amor Eu acho que a história deles começou no hospital Desde 2000 Tem uma história linda Então João Bosco Queria que você falasse primeiro O que representa pra você Além de fazer o que vocês gostam de fazer Que é cantar Ajudar essa obra Dar o valor que você já É a quarta ou quinta vez Que já veio visitar essa obra E depois o Vinícius Pra gente começar o programa Todo mundo aqui quer ouvir muito mais vocês Do que eu falar Então o programa vai mostrar que De vez em quando nós temos essa alegria De compartilhar com vocês A alegria que nós temos de ter Os grandes astros da música Fazendo parte da nossa família Como é que é essa história, João Bosco? Na realidade a gente conheceu Esse trabalho que você faz Uma vez que a gente veio fazer show em Marcondésia E a gente veio conhecer a estrutura do hospital E a gente se maravilhou com tudo aquilo E desde aquele dia em diante A gente se colocou à disposição A estar ajudando o hospital A gente sempre teve essa parceria com vocês Que eu acredito que Deus nos dá tantas coisas boas Nos presenteou com tantas coisas boas Nós nos deu o dom de poder cantar De poder levar alegria pras pessoas E mais ainda Eu sempre achei que João Bosco e Vinícius Que nós pudéssemos viver da música Mas não achei que nós seríamos tão abençoados por Deus Como fomos abençoados E termos nos tornado O que se tornou a marca João Bosco e Vinícius Hoje para todo o Brasil E até fora do país E a gente não faz mais que a nossa obrigação De estar retribuindo tudo que Deus nos deu E estar ajudando a entidades Que realmente são sérias São entidades que a gente sabe A primeira vez que nós estivemos aqui E você trabalhava num déficit de 600 mil Olha só Hoje a gente sabe que o déficit do hospital passa de 20 milhões E a gente está aqui não só para enxergar de perto Todo esse trabalho que você faz E que a gente sempre assinou embaixo Mas também para retribuir o carinho Que todas as pessoas têm com o nosso trabalho E trazer um pouco de alegria para essa criançada aqui Para essa turma toda que precisa realmente de alegria Bom, o João Bosco falou Da maneira que ele tem uma memória muito boa Lembrou de tantas histórias Até do déficit Estou impressionado Mas era isso mesmo Naquela época era isso Em 2000 E o caso do Vinícius Já é um caso diferente Que eu vou deixar para ele Contar para vocês Como é que foi a história do Vinícius aqui Além de ter essa participação como artista no hospital Ele conhece um hospital diferente Como é que é a história, Vinícius? A sua história Então, como o João falou A gente conheceu o hospital em 2000 Eu fazia faculdade de fisioterapia O João fazia odontologia A gente sonhava em viver da música A gente veio fazer um show em Marcondésia Um show para o hospital Era uma festa para o hospital E de lá para cá A gente está falando de 18 anos Nesse passar desses 18 anos aí O meu sogro Ele Num período Se eu não me engano Já deve fazer uns A Maria Clara, minha filha mais velha Está com 7 anos Isso há 8, 9 anos atrás O meu sogro foi diagnosticado com câncer Maligno na bexiga E eu na hora prontamente peguei meu telefone Liguei para você Você me atendeu na hora A gente pegou os exames que ele tinha feito na cidade de Assis E depois de uma semana Ele já estava aqui no hospital A gente fez todo o tratamento E infelizmente Depois de um mês e 16 dias Ele veio a óbito Ele já estava em estágio terminal Estava Um câncer muito avançado na época Estava no pulmão Na verdade E tem um histórico também familiar Ele perdeu a irmã com 40 anos também com câncer O irmão mais velho com câncer Então eu conheço de perto o hospital Não só o lado artístico Mas o lado humano também A gente esteve aqui nos corredores Essa é a diferença que eu estava falando Que poucos artistas tiveram esse privilégio Que não é um privilégio positivo Mas a profundidade de conhecer O tratamento Meu tio também foi tratado aqui Seu tio também Você veio visitar ele na época Vi visitar o Geraldo aqui E deram para ele na época Um ano e oito meses E ele viveu mais seis anos Também por causa do hospital Foi muito bem tratado O ministro me lembro Ficou muito tempo Acompanhando o sogro E sentiu tanto que você tinha de carinho por ele também O carinho muito grande Aquele gesto de ficar dormindo Acompanhando o sogro Então você conheceu todo o lado do hospital A forma mais simples E a forma mais complexa De se tratar um paciente E principalmente Henrique É como você falou O lado humano Um dia meu sogro pegou o telefone Me ligou E a hora que eu atendi A gente estava naquele momento No auge da nossa carreira Com chora me liga estourado Aquele ano eu me lembro Que a gente fez 240 shows no ano E quando ele chegou aqui no hospital O tratamento dele foi Foi tão positivo Ele ficou tão feliz Se sentiu tão acolhido Que a hora que ele me ligou A minha esposa Que era minha namorada na época Ela pegou e falou Olha meu pai quer falar com você E aí eu atendi Falei fala Zé Ele falou assim Vinícius olha Fala pro Henrique Bendito seja o nome dele Agradeça muito Henrique Pela acolhida aqui E por tudo que A família né A família Nós somos um time Que ninguém joga Aqui só tem Neymar Não tem ninguém Tem nem goleiro aqui Aqui todo mundo joga Pra marcar Joga pra frente Joga pra frente Bom É muito bonito A gente poder Ter oportunidade De trazer um artista E mostrar O quanto que ele representa Pra alegria das crianças Das mães Das famílias E nós temos muita coisa Pra falar Mas o mais importante É que todo mundo Tá aqui querendo Ouvir Ouvir moda Ouvir moda E assim Vou zerar um bonito De vocês Fazer um eco aqui Pras crianças Lembrar de vocês aí Vamos lá Vamos lá Vamos de moda Dá palminha assim ó Vamos Não era pra você Se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Vai! Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a ti Quero ouvir vocês Vai! Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Vamos dar um abraço Vai! Mais bravo Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a ti procurar Vamos lá! Vamos lá! É, não dá tempo de cantar mais uma Nós não queremos ficar proseando muito É bonito ouvir as canções mais lindas, né? Como essa que foi um sucesso na carreira Estrondoso, né, João Bosco? Essa música foi a música mais tocada do ano de 2009 Música digital, mas vendida em 2010 E nos credenciou a ganhar o Grammy Latino em 2011 Com a graça de Deus Beleza, merecidamente Mas todo mundo quer ouvir mais Vamos ouvir mais uma Vamos cantar Vamos cantar Deixa a gente quieto Vamos lá, vamos lá Deixa a gente quieto É Essa gente gravou agora no último DVD Com o Henrique Juliano Já passou de 70 milhões de visualizações Essa música está na boca da galera Espetáculo Vamos lá Vamos lá mostrar para as crianças Vai! Quem quer ouvir a galinha pintadinha aí? Quem falou Que querer não é poder Eu te quero E você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dois copos não ocupam O mesmo espaço Nunca viu Nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente está bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente está bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se a gente está bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Que música bonita Quem compôs essa música? Essa música é do Juan Soares Douglas Diniz Compositores maravilhosos Caras que A todo momento Ficam mandando Uma hora pra você Está chegando música toda hora Todo momento Sem dizer Músicas que a gente compõe também E a gente tem Um parceiro nosso Que é nosso sócio Que está desde o começo da nossa carreira com a gente Que é o Euler Coelho Que é um dos grandes compositores Da nova geração Os grandes sucessos da nossa carreira Chora Me Liga Terremoto As músicas Amiga Linda Que a gente trabalhou há pouco tempo também Ele é um grande Tem música com Bruno e Marrone Tem música gravada com vários artistas Ele sempre está encabeçando Sempre está metendo a mão na caneta Bom É A gente tem que terminar esse primeiro bloco Naturalmente O que a gente fez hoje aqui Apresentando o programa Que é um programa de ensinar O que é gestão De tratar as pessoas por amor Nós tivemos no começo do programa Um testemunho Ô baixinho Tivemos um testemunho É De que o Vinicius O João Bosco Também teve Alguém na família Que conhecem perfeitamente O tratamento Que nós temos aqui Que é só por amor Remédio aqui é secundário Instalações da secundária E todo mundo que está nos assistindo João Bosco e Vinicius Eles querem saber Que o programa tem assim Essa Essa obrigação de ensinar Como é que faz Para conquistar Tantos corações Principalmente na família sertaneja Como nós temos Arrumar tanto ajuda E o segredo é esse É quando tem um testemunho Que eles na prática também viveram A experiência que essas famílias estão aqui Do Brasil inteiro Nós estamos vendo Crianças da Roraima Até de Até o sul do país inteiro Se tratando aqui Por isso que a gente queria Dividir essa alegria E mostrar a importância Que é ter O tratamento Só por amor Nós voltamos agora No segundo bloco O João Bosco e Vinicius Eu só digo uma coisa Para finalizar o que você falou As pessoas têm que conhecer o trabalho É O dia que elas conhecerem Nós vamos Nós vamos passar um pouquinho também No segundo bloco Da parceria que nós temos Estamos hoje comemorando Uma data importante De 15 anos de parceria Com os Correios E vão ter um brinde Nessa parceria Da presença João Bosco e Vinicius Daqui a pouquinho Vocês vão ver no segundo bloco Por acima de tudo O amor Hoje eu vou apresentar para vocês Uma grande novidade Em favor do Hospital de Amor A marca Montana Do grupo Marfrigo Selou conosco Uma parceria Que vai nos doar 35 toneladas por mês Para Barretos Onde nós servimos 9.500 refeições Em qualquer lugar que vocês forem Em qualquer supermercado Dê preferência a essa marca Porque ela vai estar ajudando A gente servir refeições gratuitas A milhares e milhares De pacientes de câncer E com isso você está contribuindo Diretamente para nos ajudar E com isso já está Legenda Adriana Zanotto